E oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo pessoal, estamos aqui para fazer um vídeo mais com monstros e hoje estou aqui com o Zigurabo Morrado Ele vai acabar de lançar, então vamos ver aqui como que ele é, na verdade eu já vi link, então eu já sei como é Falta um minuto aí, ele vai aparecer ali na loja, bom, para você fazer ele, vocês vão usar o próprio Zigurabo E o Tartapaz, ou você pode usar simplesmente aí, deixa eu mostrar aqui o que é mais fácil, né Você pode usar o Tartapaz e o Zigurabo, ou você pode usar aqui o Cabeçadora E o Bicanko Raro, o Bicanko Raro, o Rampador, tá louco? E é isso aí gente, essa é a combinação, você pode usar essa aí, vocês vão conseguir ele Vamos ver ele aqui, eu já vi, tem uma coisa muito legal nele que ele é, ele parece uma Tipo, ele não é um bolo, ele é uma esponja Ah lá, esponja, bolo, pão de ló, muito bom Ele tem o fundinho verde ali, que não dá para ver aqui direito Mas ele tem o... Lá perto das pernas dele é verde, igual uma esponja mesmo, de louça Então vou tentar fazer ele aqui F Vai ser difícil, mano, ele vai capar com meus diamantes, vai comer muito meus diamantes Olha isso Nossa Mas gente, é isso aí Deixa o like, deixa os meus inscritos, fiquem bem e tchau O que é que ele está fazendo aqui? Não Não Bom, é isso aí Valeu a todos, fiquem bem e tchau 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 Obrigado.